Música O Foz abriu o placar, jogada de Terentim para Daniel Feitosa, bateu, tocou no pé da trave, foi para o fundo da rede, marcando 1 a 0 para o Foz Cataratas, chante. Música Para o El, ganhou a jogada, o El fez o passe, Jamur vai marcar para o gol, gol, da Copa Grill, Jamur, jogadaça do El pelo meio, ganhou do El Evangelista, fez o passe, o Jamur recebeu, bateu forte, no centro do gol a bola foi para o fundo da rede, Terentim, é autorizado, partiu para a bola o 94, ele contra Gustavo, bateu Terentim, para o gol, gol! Do Foz Cataratas, Terentim, comemora com a torcida, foi para o gol, Terentim marca o segundo e cobrança de tiro livre, Mais uma vez para você, a finalização do Trentim, bateu o rasteiro, a direita do Gustavo, nada pode fazer, mandou a bola para o fundo da rede, Música Autorizado do El Evangelista, bateu para dentro da área, vai voltar, Jaysson, para o gol! 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 Do Foz Cataratas, Jaysson, aproveitou a cobrança rápida, foi esperto no lance, o Jaysson, recuperação da jogada para você, cobrança, o Renan cortou, a bola voltou no Jaysson, ele bateu para o fundo da rede, amplia vantagem, vez 3 a 1, Foz Gustavo! É, no lance seguinte, aquela pressão toda, o Foz ampliou, a bola atravessou toda a área, na cobrança de canteio, Jaysson, com muita tranquilidade, mandou no canto esquerdo do Renan, que não alcançou, 3 a 1, Foz! Entrega no Biel, tenta o passe errado, volta no Pichote, passe no Vilela, vai bater para o gol! Gol! Da Copa Gril, Vilela! Jogada do Pichote, viu bem posicionado, Vilela na entrada da área, ele recebeu, virou, bateu entre as pernas do Henrique, a bola foi morrer no fundo da rede, Gustavo, Pichote, fica sem opção de passe, bola por cobertura no Léo Costa, pressionado por 2, acha o passe é bom no Léo Evangelista, inverte na direita no Saconta, sem goleira, Copa Gril, para o gol! Gol do Fasca Tarata! Deu bobeira o sistema defensivo da Copa Gril, o Sacon recebeu livre na direita, bateu para o gol, teve desvio, a bola foi morrer no fundo da rede.